Olá pessoal, aqui é o João do canal Variedade da Terra, vou mostrar para vocês como eu faço o vaso, tá bom? Aqui eu estou com 4 baldinhos daquilo ali, de 3 litros de 600, 4 baldinhos de aria média e 2 baldinhos de cimento, tá bom? Agora vou misturar bem aqui, para a gente fazer a massa, a massa tem que ser meio secônico, tipo farofa, tá bom? Vou misturar aqui e já volto com vocês, tá bom? Então já misturei aqui a massa, agora vamos acrescentar água. Pronto aí, ó. Eu mexi a massa uns 3, 4 minutos, ela ficou assim, ó. Ficou soltinha, ó. Parece que é uma farofa, uma farinha, aí ó. Essa nem tem que ser a massa, meu, viu? Agora vamos ali preparar o vaso, para a gente começar. Vamos lá então. Pessoal, vocês não esquecem de untar a forma, viu? Com óleo. Pode ser óleo de motor, óleo de comida. Untar, para depois ficar fácil para desenformar depois. Ela fica assim, ó, untada, tá bom? Vamos acabar de fazer o pezinho agora. Para eu mostrar para vocês, explicar para vocês o que eu fiz com a terra aí, tá? Então, pessoal, eu já marquei aqui o lugar dos pezinhos, ó. Está vendo? Eu coloquei aqui uns 2 centímetros de areia. Aí eu tirei aqui, ó. Para formar os 3 pezinhos. Então, vou pôr a massa aqui, ó. Dá uma sacudida. Vou sentar no pezinho. Vou começar a fazer o fundo, me vendo as paredes. Vou aqui o computador já, hein? Vai pôr a massa aqui, ó. E vai apertando com a mão. E vai deixando aqui, ó. A parede aqui de um dedo meio, mais ou menos. Um dedo de parede. Equivale a quase 2 centímetros. De parede. Está vendo? Vai apertando e volta. Fazendo a volta toda. E vai subindo. Apertando com a mão, assim, ó. Está vendo? Vamos lá, então. Já volto, já. Olha só, pessoal. Como está ficando. Está chegando a borda aqui, já, ó. Está vendo? Cheguei na borda aqui, agora. Vamos pegar a colher. É assim, ó. Vem. Está formando a borda. Finalizando o vaso. Está vendo? Aí, ó. Uma fase concluída, vendo? Agora a gente vai passar... Dar um desempenado por dentro. Passar a colher. Tirar as barbas. Agora vai passar uns pontinhos. Avalizar. Até porque eu volto com vocês, então. Vem, pessoal. Posso acertar o beirãozinho. Você põe isso aqui, ó. Essa paletinha aqui, ó. E vai acertando. Essa paletinha aqui, ó. Está vendo? Então, você pega um pedaço da polher mesmo e faz. Vou soltar esse beirãozinho aqui, ó. Finalizar aqui, tá vendo? E, ó. Fica lisinho, ó. Olha aí. Ficou finalizado, aí. Falta fazer o furo de drenagem, só. Prontinho. Com essa outra agora. Primeiro, para uns dois pinhados bons de massa aqui no fundo. Você soca aqui com um tijolo. Com madeira. Alguma coisa. Para... Compactar aqui o fundo, aqui, ó. Está compactado. Agora vamos começar a erguer as paredes. Está subindo o vaso. Olha só, pessoal. Essa medida aqui, ó. Quatro baldinhos bem cheios de areia média. Dois baldinhos de cimento. Esse baldinho é de 3 litros e 600. Eu gastei mais ou menos 2 litros de água. Deu para fazer esses dois vasos certinho, ó. Esse aqui que está pronto. Esse aqui que eu estou quase finalizando, ó. Está vendo? É bem rápido. Eu gastei meia hora cada vaso. Isso aqui para fazer. Viu? Mas deixa no vaso até amanhã. À tarde. 24 horas no vaso. Para te informar. Está bom? Vamos continuar aqui. Terminar aqui para vocês verem. Pessoal, aqui você passa a mão aqui, ó. Para firmar mais e... E tampar algumas imperfeições que fica. Está vendo? Mesmo assim você passa a buchinha depois, viu? Vou continuar aqui e já mostro para vocês. E ficou pronto. Gostaram, pessoal? Não esqueça, hein? Inscrever no canal, quem não for inscrito. Deixar o joinha aí. Comentar. Se puder compartilhar. Olha isso que eu fiz. Ontem, ontem e hoje. Peguei essa menorzinha. Da frente, aqui, ó. Hum, hum. Tchau, tchau. esse tipo de vaso assim é muito fácil para quem não sabe a gente faz isso aqui ó essa massa meio tipo farofa ele faz mais fácil fazer não precisa de gabarito essas coisas nenhuma crise fazia de cimento e vazio de prática de muitos vazios aqui ó aí para tapar essas imperfeições aqui depois ó foi uma latinha de cimento e cola e passa tudo eles por dentro e por fora e fica assim ó e está pronto já e essa camassinha pronta e já passar e aí E aí Aí ó Prontinho Você tá agora Pronto E isso já passei Tá vendo? Isso tudo já passei E ó Seca ele fica assim ó Sequinho Loto sequinho Esse baldinho aqui é de 20 litros Esse vasinho aqui Como tem duas formas igual Eu faço dois de cada vez Dois perdidos Esse modelo Isso aí pessoal E esse foi o meu vídeo Do canal Valida da Terra Agradeço a todos Se vocês estão inscritos Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau